Muito bem, senhoras e senhores, e hoje o Mochilão do Entretendo vai visitar um lugar que eu estou com muita ansiedade para conhecer. É o Museu Aeroespacial da cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, senhoras e senhores. E aí, vamos encarar essa comigo? Está começando o Mochilão do Entretendo. O Museu do Ar e do Espaço pertence ao Instituto Smithsonian. É um dos mais populares dos Estados Unidos. Ele mantém a maior coleção de aeronaves e naves espaciais de todo o mundo. Além de exposições, o Museu do Ar e do Espaço é também um centro vital de pesquisa sobre a história, ciência, tecnologia da aviação e da Terra. Assim como ciência terrestre e planetária, geologia e geofísica. Quase todas as espaçonaves e aeronaves em exposição são originais. Impressionante, senhoras e senhores. Assim que a gente entra aqui no museu, no hall principal aqui, nós vemos as naves que foram para o espaço. As primeiras naves que foram para o espaço. E eu vou começar mostrando para vocês a primeira nave que pousou na Lua. A Apollo 11, a verdadeira, está aqui. Incrível, senhoras e senhores. Olha só, dá para ver a estrutura dela toda queimada quando ela entra na órbita da Terra. Incrível. Ela tem 3.9 metros de diâmetro. Mas não é só a Apollo 11 que encontramos, não. No saguão principal do museu, vemos várias outras cápsulas como essa, que foi usada pelo primeiro americano que voou na órbita da Terra. Impressionante. Não é espaço para nada, além do lugar do astronauta. Hoje em dia, é quase tudo digital. Na década de 60, o sistema era arcaico. Porém, funcionava. Bom, agora a gente vai conhecer o lado de dentro da Skylab. Vamos lá. Cadeirinha nada confortável. O Skylab é um laboratório espacial. Ele foi lançado ao espaço em 1973, a uma altitude de 435 quilômetros. Mas ao reentrar na atmosfera, destruiu-se completamente seis anos depois. Essa estação que visitamos no museu é também original, mas nunca foi enviada ao espaço. Rapaz, quem tem claustrofobia não pode ir para o espaço. Nem durante a viagem vai conseguir sobreviver e nem permanecer no espaço. Mas quem não tem vontade de ir para o espaço, né? Aqui nesse pavilhão, a gente vê um pouco da evolução da aviação nos Estados Unidos e também no mundo. É incrível. E agora a gente está diante de uma raridade, senhoras e senhores. Esse avião ao fundo é o avião dos irmãos Wright. Eles que têm aquela polêmica com o Santos Dumont, quem teria inventado o primeiro avião, quem teria feito o primeiro voo, os irmãos Wright ou então o Santos Dumont. Mas esse aqui não é réplica, é o verdadeiro. Incrível, só trocaram o tecido. O voo do Flyer 1 é reconhecido nos Estados Unidos como o primeiro de um aparelho voador controlado, mais pesado que o ar. Apesar do reconhecimento, há polêmicas quanto a ser o voo do Flyer 1 o primeiro controlado. Mas diferente de outros engenhos anteriores que também foram controlados, não houve auxílio mecânico na decolagem. O voo ocorreu com a presença de testemunhas, como o presidente do banco da cidade e alguns funcionários públicos, caracterizando, portanto, em um evento com credibilidade pública, quase semelhante ao voo do 14 Bis de Santos Dumont, em que especialistas, jornalistas e milhares de pessoas presenciaram o fato. Bom, nós preferimos acreditar que o primeiro voo foi realmente de Santos Dumont, mas isso não vem ao caso. Lembra do filme Uma Noite no Museu 2? Então, eles fizeram uma cena utilizando esse avião. É claro que não é esse aqui que utilizaram no filme, né? Mas o voo é feito de uma forma curiosa. É deitado que se pilota esse avião. Também é de 1903. A gente está entrando agora num pavilhão dos aviões da Segunda Guerra Mundial. Incrível para quem gosta de história. Esse museu é muito bem estruturado e pasmem os senhores e as senhoras. Tudo isso é de graça. As pessoas não pagam nada para vir aqui. Ah, eu queria tanto um museu assim no Brasil, alguns museus assim no Brasil. Realmente é demais o Museu Aeroespacial aqui da cidade de Washington. Espero que você tenha gostado. E o mochilão do Entretendo continua nos Estados Unidos. Semana que vem temos mais uma aventura para compartilhar com você. Continue ligado na nossa programação. É o Entretendo Internacional aqui na sua televisão. Até a próxima! E o Entretendo Internacional aqui na sua televisão. E o Entretendo Internacional aqui na sua televisão.